Michel Teló vai falar agora o que mudou na vida dele, da equipe dele, depois daquele acidente na estrada. Atropelaram uma vaca. Confira. Beleza do Bem Sumire Fashion Show, o melhor evento de beleza do Brasil, que conta com a parceria da RedeTV. A gente está na frente desse stand maravilhoso, montado aqui na feira. Conta com os nossos apresentadores, inclusive com Nelson Rubens. Mas hoje a gente veio conversar não com ele, mas sim com Michel Teló, que está agora no palco, fazendo show nessa feira maravilhosa e ele conversou com a gente. Dá uma olhada. Hoje o TV fã vai ao lado de Michel Teló, que vai deixar a mulherada louca aqui hoje. Até parece. Feliz, feliz de estar aqui junto com vocês. Feliz de participar desse evento tão bonito, pessoal da Sumire, Beleza do Bem. E botar tom para dançar, cantar umas modas, sempre bom. A gente sempre recebe um carinho. A turma canta todas as músicas, é uma festa, é uma vibração boa. Botar essa mulherada para cantar demais hoje aí. Agora falando em maquiagem, por trás da maquiagem, atingiu aí, passou de 10 milhões de visualizações. Só 10 milhões de visualizações. Tá indo. A gente lançou faz pouco tempo. É uma música nova, porque eu tive a alegria da participação da Marília Mendonça. E tá muito bacana. É uma música que eu gosto, particularmente eu gosto bastante da música. E foi por isso que você resolveu se vestir de Marília Mendonça, de tão bem que tá indo a música, que você se vestiu. Ficou bem de peruca. Por trás desse sorriso tem uma pessoa triste. Eu sei, te conheço talvez. Ah, não falo uma coisa dessa. Marília, me perdoa. Foi uma homenagem, com muito carinho, porque ela é uma grande artista. Olha, eu devo dizer aqui que acho que eu e o Brasil inteiro, a gente não tem mais estrutura emocional para lidar com Melinda e Teodoro. Não tenho estrutura emocional. Eu também não. Vocês devem fazer mais, viu? Porque a forma foi muito boa. Eles são muito lindos, muito fofos. Como é que tá essa coisa de dois filhos com a idade bem próxima, Michel, você e Thaís? Melhor coisa do mundo. Agora, lógico, o começo é um sustinho, né? Quando você... Melinda tinha dois meses, de repente, a Thaís engravida. Meu Deus do céu, né? É aquele susto. Mas vambora. Vambora, é uma bênção de Deus. Tinha que ser agora, tinha que ser esse momento, tinha que ser o Teodoro. E eles são incríveis. E ele é demais, ele tá começando agora, né? Nove meses, então, engatinhando. E é uma interação com o nosso. Os dois, eles já começam a brincar, tem aquela interação. Ela cuida dele. Eu quero aqui também, em nome do TV Fama, dizer que a gente lamenta, claro, quando ocorre um acidente na estrada, como aconteceu com o seu ônibus. Felizmente, as pessoas que estavam presentes, só o motorista se machucou um pouquinho. Infelizmente, o animal envolvido chegou a falecer, mas tá todo mundo bem. Isso é uma coisa que vocês pensam que, teoricamente, acontece, apesar de ser uma fatalidade, mas acontece. Quando você tá na estrada? É bem complicado, eu já tô com 25 anos de estrada. Já aconteceu várias vezes, não de bater em cheio, assim, de conseguir desviar de animal, várias vezes. Mas graças a Deus, a minha equipe, os meninos, tudo bem. Infelizmente, a gente sempre fica com o coração partido de um animal. Mas é um acidente. Vai sair de casa, a gente pede pra Deus proteger e cuidar da equipe, cuidar da gente que vai pra estrada, cuidar das nossas famílias que ficam em casa. É a proteção de Deus o tempo todo. Que Deus vai acompanhando, pra querer ser tão apóra, meu verdade, amor, tão apóra. Ok, ok. Essa é pra você que tá de olho no TV Fama. Ó, não se esqueça de dar um like aqui, ó, e curtir o canal oficial da RedeTV aqui no YouTube. E aí